Alfredo Neto, a gente fala de uma outra ocorrência agora, conta pra gente mais detalhes dessa ocorrência. Então, Ana, nessa madrugada, duas lojas acabaram sendo alvo de ladrões na área central de Tras Aguas. A primeira, na rua Monir Tomé, acabou aí sendo violada, aonde a vítima, o proprietário da loja, acabou flagrando, pegando no flagra, um marginal furtando fios dessa loja. O mesmo foi seguro pelo proprietário da loja, só que conseguiu se desvencilhar e fugir. A polícia militar esteve no local, indicou ali a vítima para que fosse até a delegacia registrar o boletim de ocorrência e de posse das características do suspeito, fez rondas, mas não encontrou ninguém. Uma hora depois, a força tática foi chamada para comparecer na rua Alfredo Justino, também na área central, aonde uma loja de eletrônicos foi arrombada e vários produtos foram furtados, notebooks, tablets, celulares, acabaram sendo levados pelo marginal que arrombou essa loja. Por volta de 2h35 dessa madrugada, a polícia chegou a fazer rondas pela região, mas não localizou ninguém com as características do suspeito que acabou invadindo essa loja. Suspeito esse que também foi flagrado pela vítima, mas conseguiu fugir pulando muros das residências. Agora fica para a polícia civil abrir o inquérito e investigar o caso para poder descobrir quem são os autores desses furtos e levá-los para trás da grade e responsabilizá-los pelos crimes cometidos. E agora fica para a polícia civil, mas conseguiu fugir pulando.